Música Música No drama do nada de gênero na semana. O tempo que ela está em uma camada de gênero em paz. Vem lá? Vem aqui? Vem aqui com o tempo. Vem aqui? Vem aqui? Vem aqui? Vamos lá? Vamos lá? Amém... Música Somou�서 é o mundo. Moleque é muito lógico e tudo mais. Tím, tím, tím! Tím! Tím, 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 tím! Eu não estouwanas. Joga lá em cima em cima. Joga lá em cima. ajore em cima. Joga lá em cima. Já não estou a fuerza. Abre o meu rio, eu vou dar uma carta para trás Abre o meu rio, eu vou dar o fora I inventar o meu rio, eu vou dar o cair Iava como uma vez mais um certo Abre o meu rio, eu vou dar o meu rio Abre o meu rio, eu vou dar o ar Diz-me como um me sã para mim, eu vou dar nada Jornal da NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Sim, xoxa, sim xoxa, sim xoxa Sim, xoxa, sim xoxa, sim xoxa Sim, xoxa, sim xoxa 1, 2, 3, 4